E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Garas da Victory Nikkei e hoje nós temos novidades aqui, né? Saiu a 15ª aí, né? Nota de atualização aí dos desenvolvedores do jogo e nós temos muitas informações aqui importantes para serem discutidas, né? Então vamos dar já uma olhadinha nisso daqui e vamos já, né? Destrinchar essas notas de desenvolvedor aqui para já ficarmos atentos aí o que está para vir por esse mês de março. Beleza, galerinha? Então, sem mais delongas, bora lá, né? Como vocês podem ver, eu deixei aqui o site, né? Deixa eu até dar uma aumentada aqui na letra do site aqui para vocês puderem ler também, né? E eu tenho aqui um documento traduzido, né? Eu estou com um documento traduzido aqui. Não aumenta muita coisa, né? Não aumenta porcaria nenhuma, velho. Então deixa assim mesmo, né? Espero que esteja legível aí para vocês. Bem, eu estou com o documento do Word aqui com todas as informações traduzidas, mas eu vou deixar a imagem do site aqui para vocês irem acompanhando também, né? O que nós estamos vendo aqui das atualizações, tá certo? Muito bem. Então nós estamos aqui, né? As notas de desenvolvedor do dia 29 do 2. Então vamos lá. Sou Jung-Suk-Yu. Acho que é assim que fala o nome dele. Diretor de God as a Victory Nikkei. Gostou do evento dos namorados Perfect Made? O minijogo Desert Rush foi desenvolvido com base no minijogo anterior, Gift Factory, com o objetivo de apresentar o conteúdo de alta qualidade. Criamos as regras do jogo, levando em consideração os ambientes mobiles e PC e preparamos animações bem feitas. Esperamos que você tenha ficado satisfeito com o minijogo. No futuro, também avaliaremos as experiências de jogo em dispositivos móveis e PC para criar um ambiente de jogo melhor. Além disso, planejamos introduzir mais variedade nos próximos minijogos, portanto, aguardem ansiosamente por eles. Sem mais delongas, deixe-me mergulhar nas melhorias nas quais as equipes de desenvolvedores estão trabalhando atualmente. Então, nós temos aqui as primeiras melhorias, The Major Improvements. Melhorias na Operação Coordenada. Isso aqui eu achei bem interessante, viu, galera? A Operação Coordenada é um jogo multijogador em tempo real onde é possível participar de batalhas de tiro junto com outros comandantes e experimentar um tipo diferente de diversão. No entanto, esta jogabilidade às vezes causa pressão quando a cooperação com os outros jogadores não corre bem. Como tal, muitos comandantes deram diferentes sugestões para melhorar esta jogabilidade e estamos iniciando as melhorias de forma organizada partindo das ideias que separamos. Em primeiro lugar, atualizaremos o sistema de votação de uso de Burst Skill do jogo. Após a atualização, uma Burst Skill será ativada ao receber votos de 3 jogadores. Isso é para garantir que o jogo progrida sem problemas mesmo que alguns membros não consigam usar a habilidade devido aos problemas de rede. Ao mesmo tempo, faremos melhorias para que quando os jogadores não conseguirem interromper o ataque do boss, que ocorre após a conclusão das recompensas da 9ª fase, os personagens dos jogadores possam ser completamente eliminados. Dessa forma, os jogadores poderão passar rapidamente para o próximo desafio. Qual que é essa ideia aqui da votação de Burst Skill? Tem aquelas vezes que a gente entra no coop e o que acontece? Tem aquele jogador que não faz porcaria nenhuma, o cara só entra na sua partida e larga o personagem dele lá largado, não faz nada, não ativa Burst nem nada, só fica parado lá. E às vezes esse jogador acaba sendo um personagem de Burst 2 ou então um personagem de Burst 1. E muitas vezes você só tem, vamos supor, tem 3 Burst 3, 1 Burst 1 e 1 Burst 2. Então você está lá jogando com o seu Burst 3, você só está esperando o infeliz ativar o Burst 1 e 2 e tem aquele infeliz que não ativa a porcaria do Burst. Você fica lá, puta merda mano, colabora, pelo menos nos Burst, aperta o botão aí. Então com essa melhoria aqui nós vamos ser capazes de poder ativar o Burst desses jogadores que ficam sempre AFK e vamos poder continuar a jogar as partidas tranquilamente sem ficar passando dores de cabeça. Então é isso que eles vão fazer, né? E ao mesmo tempo aqui é a relação de tipo, ah, chegamos na nona fase de recompensas. Aí tem tipo, muitas vezes a gente chega a isso em menos de um minuto, né? Atingiu a nona fase, aí você, beleza, né? Geralmente a galera deixa morrer pra já partir pra próxima jogatina, né? Não, tem aqueles caras que seguram a batalha até os 3 minutos serem completados. E às vezes você está fazendo as suas diárias na correria, tipo, falta uma hora pra resetar o servidor, né? Você não fez suas diárias, aí tem o co-op rolando. Pô, vamos tentar fazer esse co-op aí, né? Aí você fica lá, os caras conseguem segurar 9 minutos, né? De jogatina, que são as 3 vezes diárias, né? As 3 competências diárias. E mais o tempo que leva pros caras aceitarem a batalha, escolher o personagem, né? Então, tipo, você acaba perdendo muito tempo aí. Então só do fato deles estarem levando em consideração você fazer os outros jogadores forçar o uso de Burst deles e ao mesmo tempo ter uma forma de você sair assim que pegar não na recompensa, já tá ótimo, já vai ajudar muita gente. Então eu gostei bastante disso daqui, né? Espera-se que esses dois recursos sejam atualizados no início de março. Quando chegar a hora, utilize o máximo que puder. Continuaremos a observar os mecanismos de correspondência e o aspecto de cooperação da operação coordenada e a coletar seu feedback para criar o conteúdo melhor. Ok, vamos dar agora aqui nas melhorias nos controles aqui. Improvement to the battle control. Vamos lá. Melhorias nos controles de batalha. Ok, agora deixe-me apresentar as melhorias nos controles de batalha. As batalhas ligadas à Viction Ninky são projetadas de forma que as Ninks possam utilizar coberturas de maneira flexível para evitar projéteis. No entanto, recentemente recebemos comentários sobre a dificuldade de se proteger de projéteis para determinados personagens e fantasias, né? Quanto maior o projétil, mais personagens enfrentam esse problema. Então, presumimos que muitos comandantes devem ter tido problemas enquanto lutavam contra a câmara de cristal, no entanto, o Crystal Chamber. Pedimos desculpas pela inconveniência. Eu não tive problema nisso, não, cara. Não tive. Enfim. Conduziremos ajustes e testes internos do sistema o mais rápido possível para corrigir esse problema. No início de março, a capa será ajustada para ser mais uniforme, independente do personagem e do figurino. Na capa, falando cover, no caso, na cobertura, né? Também gostaria de compartilhar que fizemos melhorias em alguns tipos de armas em termos de fadiga durante a operação manual, né? Através da pesquisa realizada em dezembro do passado, confirmamos suas necessidades de operação manual e decidimos implementar as seguintes melhorias após uma série de intensas discussões internas, né? Ok. Forneceremos um medidor de explosão adicional para personagens de sniper rifle e rocket launcher com retículas com base no tempo de carga da arma. O medidor de explosão adicional e o tempo de carregamento aumentarão proporcionalmente e isso será aplicável tanto em batalhas manuais quanto automáticas. Interessante isso daqui. Eles já tinham falado mesmo em várias outras notas de desenvolvedor que eles estavam procurando outras formas de poder aprimorar a jogabilidade de sniper rifle e rocket launcher de forma que não parecesse que você por clicar rápido demais estivesse usando o hack porque chegou uma época no Nick em que tinha muitos jogadores que estavam com os dedos tão rápidos no gatilho com esses personagens que o jogo estava detectando essa jogabilidade como um hack. Então tinha gente que por ser habilidosa estava sendo penalizada por ser muito habilidosa na hora de atirar com essas armas aí. Então tinha muita gente que estava sendo de fato punida sem necessidade enquanto tinha ao mesmo tempo que tinha hackers sendo punida ou seja, tinha hackers e pessoas no comum que jogam normalmente sendo punidas por causa disso daí. Os hackers ok beleza, eles devem ser punidos mesmo mas quem consegue jogar e atirar tão rápido dessa forma eu também consigo fazer em alguns personagens atirar rapidão com eles mas são só alguns só não são todos. Então isso aí estava sendo acusado como um problema então parece que eles encontraram uma solução para isso. No entanto note que isto não se aplica aos outros quatro NICs sem retículas sem as retículas dessa forma o desempenho dos personagens não será comprometido ainda haverá uma diferença entre a batalha automática e a batalha manual mas não causará uma lacuna significativa minimizando a diferença na experiência. Esperamos implementar esse ajuste em abril por exigir uma decisão criteriosa as discussões internas estão se prolongando esperamos sua compreensão e estamos sinceramente gratos a todos os comandantes que nos deram opiniões preciosas são vocês que tornam o nosso jogo cada vez melhor. Interessante isso daqui né? Então temos aqui Schedule of Other Improvements vamos lá que é cronograma de outras melhorias concluímos o desenvolvimento do recurso que avisa quando o esquadrão está próximo das relíquias perdidas em campo que mencionamos na nota de desenvolvedor anterior este recurso será introduzido no início de março e esperamos que ajude a melhorar sua experiência com as relíquias perdidas que são aqueles itens que a gente encontra no meio da batalha o recurso Quick Battle no Arena também mencionado na nota anterior do desenvolvedor também está em desenvolvimento contrariamente às nossas expectativas anteriores ocorreram alguns atrasos e agora pretendemos concluir a atualização até o final de março pedimos desculpas por não podermos cumprir o cronograma indicado na nota de desenvolvedor devido às circunstâncias previstas tais situações surgem porque desejamos compartilhar as ideias de equipe de desenvolvedores e progredir de forma mais proativa através das notas de desenvolvedor pedimos humildemente a sua compreensão ok updates on development of content atualização sobre desenvolvimento de conteúdos melhorias na simulation room overclock e a programação para a segunda temporada a seguir compartilharei o progresso do nosso desenvolvimento de conteúdo deixe-me começar contando como estão indo os preparativos para o overclock da sala de simulação levando em consideração o feedback da primeira temporada beta 1 e as necessidades e as necessidades de todos realizaremos uma temporada beta 2 nesta temporada haverá apenas um tipo fixo de chefe na fase de chefe minimizando o fator sorte isso é para fornecer uma experiência mais estável e garantindo também justiça também ajustaremos algumas regras de agendamento levando em consideração o ciclo de jogo e as recompensas a temporada será estendida por 4 semanas enquanto as recompensas de overclock ainda serão dadas a cada 2 semanas isto não só permitirá que os jogadores recebam recompensas regularmente mas também reduzirá a pressão causada pelo final da temporada além disso para atender aos jogadores que gostam de explorar o overclock em nível de dificuldades mais elevadas e aos que preferem uma experiência de jogo mais profunda adicionaremos um recurso que exibe o recorde da fase de overclock alcançado em cada temporada no perfil do jogador no entanto em relação aos recordes alcançados durante a temporada beta estamos considerando uma redefinição única no lançamento oficial além disso estamos discutindo a necessidade de melhorar regras detalhadas durante a segunda temporada monitoraremos de perto a experiência de jogo dos jogadores e consideraremos se melhorias adicionais serão necessárias a segunda temporada beta começará no final de março pedimos gentilmente a sua paciência né então temos aqui também esse outro negócio aqui que tem essas imagenzinhas até né será que dá para dar para essas imagens adição de itens colecionáveis e elementos decorativos deixe-me falar brevemente sobre o nosso plano de adicionar mais itens colecionáveis e elementos de decoração este ano conforme mencionado na mensagem de vídeo de desenvolvedor anterior primeiramente iremos colocar um espaço na página de perfil para exibir cinco molduras de avatar você pode usar esse recurso para mostrar aos outros comandantes as molduras de avatar que você coletou até agora espera-se que esse recurso seja lançado no início de março e esperamos que possa trazer alguma alegria apresentaremos também o sistema de cartão de informações pessoais recurso que permite decorar a parte superior da página de seu perfil com fundos e adesivos esses fundos são decorativos e esses fundos decorativos e adesivos serão distribuídos por meio de diversos eventos e conteúdos aguarde ansiosamente os adesivos adoráveis e belos e os belos cenários que teremos reservados para você assim que o cronograma de atualização for confirmado avisaremos por meio dos canais oficiais como na nota do desenrovedor ok deixa eu ver aqui vou só baixar um pouquinho mais aqui para vocês poderem ver como está o negócio aqui né até mais aqui embaixo aqui fora isso estamos planejando um sistema de títulos recurso onde você exibe um desafio em seu perfil assim como as molduras de avatar cada desafio considera você um título único mas permita-me esclarecer de antemão que fatores como atributos não estarão incluindo neles né o sistema de título apresenta uma coleção baseada em desafios que pode ser obtida durante o jogo como está atualmente em fase de planejamento compartilharemos mais detalhes assim que o cronograma de atualização for finalizado isso é tudo para os novos itens colecionáveis e decorativos que estamos planejando atualmente se você tiver ótimas ideias nesse aspecto sinta-se à vontade para nos informar por meio da comunidade oficial ou do centro de atendimento ao cliente discutirei ativamente seu precioso feedback com a equipe de desenvolvimento então nós temos aqui né todas as informações aqui sobre a atualização né as molduras e tal etc né ok atualização da história paralela né lembra que a gente falou de uma história paralela aí que eles haviam falado na última nota então tem aqui mais informações dela né o nome oficial do conteúdo especial da história foi decidido de agora em diante trataremos cenários divertidos que são totalmente dublados através da side story né a primeira história paralela intitulada second affection está prevista para ser revelada no início de abril por se tratar de uma história derivada da história principal faremos o possível para prepará-la então por favor nos dê um apoio será que nós vamos ter outro evento de primeiro de abril cara seria interessante hein né seria interessante a gente poder jogar com a shift de novo né menos que seja pelo menos por um dia red ash nos arquivos né acho que isso aqui vai deixar muita gente feliz aí a galera que começou a jogar depois da red hood né depois que passou o banner da red hood estamos nos preparando para adicionar o evento red ash aos arquivos incluindo o minijogo do primeiro aniversário o MOG né memory of goddess como dissemos antes estamos trabalhando para melhorar o minijogo para evitar atrasos faremos as atualizações em duas fases na atualização de início de abril adicionaremos primeiro o red ash e o MOG original aos arquivos assim que o cronograma de atualização da versão balanceada e aprimorada do MOG for finalizado iremos informá-los através dos canais oficiais embora estejamos fazendo o possível para cumprir o cronograma de melhorias no MOG haverá pequenos atrasos devido aos conflitos de cronograma com a produção de novos minijogos esperamos a gentil compreensão de todos né ok ok avaliação da experiência de aquisição de equipamentos que é esse daqui tá ok ao introduzir o sistema fabricante de armas em 2023 aprimoramos a experiência de obtenção de equipamentos de fabricante no entanto devido ao número limitado de personagens abnormal planejamos realizar uma avaliação da experiência de aquisição de equipamentos esse ano nosso objetivo é confirmar se o desequilíbrio entre a obtenção e o consumo dos equipamentos do fabricante está causando desconforto e se o nível de aquisição de equipamento é adequado bom nós temos o que nós temos o que ó seis sete não temos só seis né personagens abnormal né são duas colaborações três personagens cada então são seis né tipo eu tenho equipamento abnormal para mais duas colaborações né então acho que eles vão tentar reduzir né a obtenção de equipamentos abnormal acho que é isso que eles querem dizer aqui cara né ok o trabalho preparatório ainda está em andamento e compartilharemos os detalhes em futuras notas de desenvolvedor além disso realizaremos uma pesquisa em março para ouvir sua opinião sobre isso estamos contando com a sua participação ativa né então dá pra ver aqui né que eles vão dar uma olhada aqui né pra poder diminuir o tanto de item abnormal que as galera tem recebido aí né isso também pode até significar que tem alguma colaboração vindo aí pode tem pode significa não tem mas eles não estão falando nada disso ainda né estão guardando pra depois né novos conteúdos de crescimento né new growth content aqui agora deixe-me apresentar os novos conteúdos de crescimento que serão atualizados no final de abril após as atualizações todas as niques possuirão materiais de atualização de alta qualidade colecionáveis né assim que os niques estiverem equipados com itens colecionáveis as propriedades que correspondem às características de suas armas serão aprimoradas além disso os colecionáveis de alguns personagens que passaram por três limit breaks podem ser atualizadas para tesouros o que aumentará os atributos das niques que das niques que os possuem novas ilustrações e episódios exclusivos de histórias relacionadas aos tesouros também serão lançadas isso está interessante você está me lembrando as pedras no The King of Fighters All Star esta imagem de amostra ainda é um trabalho em andamento a implementação real no jogo está sujeita a alterações por favor considere visuais de jogo com a versão definitiva então nós temos aqui a imagem da Laplace sentada no meio de uma sala de troféus com vários outros ínees os personagens que poderão possuir tesouros no momento da implementação serão Laplace Diesel Freeman e Exia eu sabia que evoluía minha Exia ia ser de alguma utilidade sabia que atualmente possuem baixas taxas de ativação estamos compartilhando a ilustração dos tesouros de Laplace junto com esta nota de desenvolvedor mas entenda que isso não está finalizado portanto pode haver alterações no seu lançamento real além disso gostaríamos de compartilhar as melhorias planejadas das características das habilidades estes também estão sujeitos a alterações durante o processo de desenvolvimento e agradecemos a compreensão de todos então aqui a Laplace terá um aprimoramento de dano real a Diesel terá aprimoramento de provocação e capacidade de sobrevivência aumento de buff e aumento de dano a Freema terá aprimoramento da EFF de dano verdadeiro não lembro o que é EFF alguém sabe dizer o que é isso? deixa nos comentários aí e a Exetra expansão e aprimoramento de metas aplicáveis estamos planejando projetar tesouros para mais níqueis mas as atualizações serão implementadas gradualmente pois o processo de desenvolvimento é bastante demorado obrigado pela sua compreensão então está aqui temos aqui informações bem interessantes colecionáveis de tesouros não consumirão os pair bodies adicionais e podem ser obtidos através do envio do posto avançado e solo rage isso mesmo? isso aqui não precisa ter então não precisa ter mais memória dos personagens para isso que estão dizendo aqui a introdução de novos elementos de crescimento pode servir como uma força motriz para melhorar o prazer do jogo mas por vezes também pode representar desafios devido a sua popularidade portanto estamos realizando pesquisas minuciosas e dedicando esforços extras durante a fase de preparação para apresentar um conteúdo satisfatório a todos esperamos que você possa nos fornecer feedback diversificado na pesquisa agendada de março por último nós temos aqui né for last por último já estamos encerrando compartilharemos muitas informações nas notas recentes do desenvolvedor e esperamos que você goste deste rico conteúdo os conteúdos presentes nas imagens anexas também estão em desenvolvimento portanto ainda estão sujeitos a alteração mais uma vez esperamos a compreensão de todos agora que o inverno frio passou em breve abraçaremos o clima ensolarado mas não importa a temporada a equipe de desenvolvimento de Nikkei não irá desacelerar continuaremos a nos esforçar para fornecer a melhor qualidade e serviço a todos e esperamos sua supervisão e feedbacks ativos aceitaremos humedemente nossas fraquezas e a equipe de desenvolvimento e operações trabalhará duro em conjunto para tornar o jogo ainda mais divertido obrigado pelo seu apoio constante agora as a Victor Nikkei então beleza então nós temos aqui as notas de atualização como vocês podem ver essas são as informações que tivemos aqui né e deixa eu tentar abrir as imagens aqui das personagens né abriu mas abriu de outro jeito aqui mas enfim né então é isso né então o que nós temos aqui vamos ter mais itens de como fala de decoração para nosso perfil né vamos poder deixar ele mais vivo com adesivos diferentes etc e tal espero que tenha uns adesivos bem maneiros aí para a gente colocar para poder deixar bem maneiro mesmo o negócio vamos ter aqui esses itens né os tesouros né esses tesouros me lembram muito as pedras que a gente coloca no The King of Fighters All Star né e também os tesouros sagrados que a gente equipa lá no jogo do Seven Deadly Seen Grand Cross né que cada personagem tem o seu próprio tesouro né então essas quatro personagens aqui Laplace Diesel Frima e Exa são as personagens que irão ganhar né os seus tesouros aí que irão aprimorar alguma parte de suas gameplays né eu estou trabalhando na Exa minha Laplace já está evoluída né com três estrelas e tudo mais a Diesel não sei se a Diesel está evoluída a Frima também não acho que a Frima não está né acho que eu só deixei ali mas enfim então essas são as quatro personagens que irão estar recebendo né esses tesouros que irão né dar aí né mais atributos né vão melhorar a sua gameplay a sua função dentro de jogo né então vai ser interessante aí ver como que serão como que a gente vai poder obter esses tesouros e como que nós iremos produzir esses tesouros para as nossas Nikes aí e com certeza eles irão fazer tesouros para as Pilgrims para os Abnormals etc então pode ter certeza nisso que esses personagens todos os personagens do Niki aí vão ter seus próprios tesouros sagrados tesouros sagrados não tesouros né mas enfim então dá pra ver ou seja vai ser mais um item para a gente adicionar além dos cubos vai ter a aba ali de tesouros ali né que vai ser um item exclusivo de cada personagem né isso é bom eu gosto quando o item é exclusivo do personagem né assim você não fica passando de um personagem para outro né eu acho melhor quando ele fica preso apenas aquele personagem determinado ali né então beleza então é isso pessoal então nós temos aqui né vamos ter uma side story que eles disseram que vai estar relacionada com a história principal né mas você poderá jogar ela independente de ter passado ou não algum capítulo dedicado né vamos ter aí o retorno do Red Ash para quem não viu a história da Red Hood né eu já fiz a cobertura completa da história da Red Hood aqui no canal está na playlist de modo história é só se deram uma conferida lá e vamos ter também aí né a implementação do minigame o MOG né a versão original e também eles estão planejando fazer uma versão expandida já que foi um minigame que muito muito jogado e também muito aclamado aí pela galerinha que participou do evento de aniversário então tem muita coisa maneira chegando aí né eles não falaram nada de colaborações aqui né tem muita gente que quando chega a nota de atualização a galera fica louca para saber qual que vai ser a próxima colaboração né se deve salvar gemas ou não etc ou se vai ter alguma pilgrim nova também né a única coisa que eles falaram é que eles irão dar uma olhada aí né na obtenção de itens abnormal porque né são apenas seis personagens abnormal que nós temos né e tipo tem que eu falei para vocês eu tenho equipamento suficiente para mais duas colaboração porque eu peguei muito abnormal mesmo aí né peguei muitos itens abnormal então eu terei mais duas colaboração de personagem pronta aí para ser equipado né para funcionar né então temos aqui né a simulation room né o overclock que se estenderá por quatro semanas e né eles vão dar umas melhorias aqui né vão botar apenas um chefe aí né para poder facilitar a jogatina de todos e também estarão aí observando se vai ser necessário fazer mais mudanças mais aprimoramentos alguns alguns nerfs etc então a gente vai ter que fazer o que a gente vai ter que jogar tudo isso daqui e dar o nosso feedback aí né para mim a melhoria aqui no modo da operação coordenada né coordinate operation né de a gente poder fazer forçar o burst de jogadores que não estão presentes ou então sair da partida quando a gente está com pouco tempo eu achei uma maneira isso aqui excelente né sair da partida não né tipo encerrou a sua pontuação ali se matar logo e acabar logo com a brincadeira né então acho que acho isso interessante né então essas tantas de atualização aqui podem mudar muita coisa né e claro né temos aqui também né estou esquecendo aqui de falar né um resuminho rápido né a melhoria de sniper rifle e rocket launchers né personagens de bazooka e de rifles né eles terão aí um burst gauge adicional né que vai se aplicar a gameplay deles ali né então tem muitas coisas chegando aí né muita gente aí tá vai ficar ainda mais interessado em utilizar a Alice ou então a Red Hood ou então as personagens de rocket launcher também né já que muitas vezes a gente deixa esses personagens aí né só apenas para ganhar charge depois a gente muda para outro mas enfim bom tem muita coisa aqui que dá para a gente discutir mas acho que já está bem claro aqui quais são a mensagem que os desenvolvedores queriam passar para nós então se você tem alguma dúvida deixa nos comentários desse vídeo que estarei respondendo assim que possível beleza galerinha aproveita bem e já se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs de God is a Victor Nick belezinha então nos vemos até a próxima e falou o